Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a triste notícia do falecimento da cantora Paulinha Abelha da banda Calcinha Preta. E algo emocionante que aconteceu com a cantora enquanto ela estava internada. Eu peço que você assista esse vídeo até o final. E também que você já deixasse o seu like para nos apoiar e compartilhasse esse vídeo com mais pessoas. E Deus abençoe a sua vida. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana, mais conhecida como Paulinha, é natural de Simão Dias na cidade de Sergipe. Paulinha começou a cantar ainda na infância em bandas do interior. Ela fez parte dos grupos Flor de Mel e Panela de Barro. Mas o destaque nacional passou a acontecer quando ela entrou para a banda Calcinha Preta, em 1998. E assim ficou por 12 anos como uma das principais vozes do grupo. Fazendo muito sucesso com a música Você Não Vale Nada, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto De Você, Jogo Nascimento Louco Por Ti, A Morte Mais Louca Por Ti, Ainda Te Amo, Ainda Te Amo, Baby Doll, Paulinha saiu da banda para tentar projetos com outros integrantes da banda em 2010. Mas não teve destaque na cena do forró. Então, em 2014, ela voltou para a banda e ficou apenas por 2 anos. Já em 2020, a banda Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia. Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação de um podcast em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Nesse podcast, Paulinha já se mostrava incomodada e em alguns momentos da entrevista, ela se levanta demonstrando não está bem. Eu peguei bem assim. Enquanto eu fiz assim, ferrou ele todo. Tem um amigo meu, chamado Alberto Vermando. Mandar um abraço para você, Alberto, que é o compositor da música Ainda Te Amo. O quê? Você é doido? Aqueles bivados que a gente está cantando os quatro ela agora. Vai lá, vai lá. Passamento. Já no dia 11 de fevereiro, Paulinha foi internada no hospital da Unimed de Aracaju com problemas renais e fortes tonturas. Após ficar alguns dias em coma, integrantes do grupo Calcinha Preta fizeram correntes de orações em frente ao hospital onde Paulinha estava internada e pedindo a Deus por sua cura. Quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que são o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me faz um milagre Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Nós precisamos, Senhor, desse milagre Amém Minha vida Minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Aleluia, Jesus Lázaro ouviu a sua auditoria em mim Já ouço a sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remoga a minha pedra Agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido Bem, eu nunca te agradeço Jesus, te agradeço É o Deus da cura O Deus do restauro O Deus da libertação O Deus que nos dá vida É o Deus que tem nos dado força Então é nesse Deus que nós temos que confiar É o Deus que morreu na cruz por nós Que nos libertou do pecado Nos libertou de todas as dores De toda a enfermidade E nos libertou da morte Amém? Amém Então eu creio nesse Deus E eu sei que todo mundo quer E quantos creios podem dar glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos agradecer agora o nome de Deus Mas infelizmente Nessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro A cantora não resistiu E partiu aos 43 anos de idade Queremos desde já Deixar as nossas condolências A toda a família Amigos e fãs da cantora Que o Espírito Santo Possa consolar o coração de todos Nesse momento tão difícil Mas algo emocionante Aconteceu enquanto a cantora Estava internada Uma bispa por nome não identificado Fez uma oração por Paulinha E nesse momento Algo incrível aconteceu Os batimentos da cantora aceleraram E uma lágrima caiu dos seus olhos Confira o relato Pra quem acompanhou O trechinho da live Que coisa linda, né? É muito amor por essa abelha Rainha Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês Muito bom Que a gente vai descobrir nas coisas Chega aqui e eu falo mesmo, né? Você sabe o que eu falo Que é uma corrente de oração tão grande E é tanta gente querendo saber de notícia de tudo Gente, hoje A bispa falou que ela entrou lá Orou com ela Que a primeira coisa a se fazer É falar do pai Falar do seu Gilson Já é uma coisa Que já acelera o coração O coraçãozinho dela De uma aceleradazinha De um batimentozinho E a bispa disse que orando com ela Caiu uma lágrimazinha Daqui a pouco ela Ora mais um pouquinho Caiu outra lágrimazinha Né? Que já estão vindo Já é de vitória A certeza que ela volta já já Né? É muito amor emanado Hoje estava lotado lá Meu Deus Graças a Deus E amanhã estamos lá de novo Oito horas Oração E amanhã de novo Vou estar fazendo live Falando pra você Mostro pra vocês verem aqui Pra vocês estarem orando junto com a gente Que ela vai sair dessa enferme Que nós possamos crer Que através desta oração Paulinha possa ter entregado a sua vida ao Senhor E aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador Amém? Eu também já agradeço a você Por ter assistido esse vídeo até aqui Que Deus abençoe a sua vida A sua família Em nome de Jesus E até um próximo vídeo Música 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 Obrigado.